Começou a ser CXP, um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, 100% virtual pelo segundo ano, por causa da pandemia. Nenhum roteiro de série, game ou HQ, por mais criativo que fosse, previu esse cenário. Por causa de um vírus, o evento de cultura pop e geek mais visitado do mundo acontece com o público de casa. Vamos lá! No novo formato couberam os desafios, os grandes lançamentos da indústria do entretenimento. E a Globo também tem lugar na CCXP, com bate-papos dos principais lançamentos de 2022 e do que é sucesso nesse ano. Verdades Secretas foi encomendada porque a gente sabia que o público brasileiro ama novela e é, sim, a primeira novela para o streaming. As gravações já terminaram, eu acho que tem muita gente curiosa para saber o final dessa história, porque essa novela deu o que falar. Vocês ainda vão escutar falar muito de mim. Nesse universo, uma plataforma só do Globoplay leva a conteúdo exclusivo com cenas inéditas e spoilers do que vem por aí. Ainda vai ter muita festa, vocês podem tudo encher o bucho às custas do Rodrigo. Fora do Centro de Exposições em São Paulo, a CCXP ganha alcance. No evento físico, a gente teve o recorde em 2019 com 300 mil pessoas presencialmente e agora no universo digital a gente tem mais de 5 milhões de pessoas acompanhando o evento simultaneamente. A vida não pode ser só sobreviver, também a gente tem que viver e o entretenimento tem um papel fundamental nisso. E a gente, como CCXP, a gente acredita muito que o entretenimento faz a vida das pessoas melhor. Uma visita ao bastidor mostra como esse evento mudou com a pandemia. Pelo segundo ano seguido, os fãs da cultura pop se encontram em ambiente digital. Para isso, foram produzidas 50 horas de conteúdo que é transmitido ao vivo nos dois dias de evento. É o que a gente está assistindo daqui. E os organizadores dizem que só uma coisa não muda. Quem faz a CCXP é o público, esteja onde estiver. De um hotel em São Paulo, a aprendiz de engenharia se prepara para ser a líder dos guardiões das estrelas. E o que mais ela quiser. Não tem coisa melhor do que você entrar em um mundinho que é só seu e que você consegue dividir com outras pessoas também.